Fala galera, beleza, beleza, quem é falar com vocês é Alguinho e voltamos aqui na nossa série Ossian His Homes Lembrando, é um vídeo por dia sobre Ossian His Homes aí no canal Galera, vamos tá olhando aqui o nosso inventário, eu colhi mais madeira e peguei 18 pedras Acabei pegando também esse bagulho aqui, né, a terra preta e argila, né Que daí dá pra gente fazer uma tocha, é, caso fique de noite aí, né, a gente fica sem nada Então vamos tá aqui indo em craft aqui, né galera, vou criar uma machadilha de pedra, né Porque isso vai ser fundamental pra gente tá colhendo madeira, tá Então vamos tá criando aqui, 18 segundinhos, vamos tá aguardando Cara, eu acho que dá pra mim criar uma picareta, dá pra criar uma picareta também E eu vou acabar criando essa picareta, e eu vou criar uma tocha também, já por segurança Pô, a tocha, aqui ó, a tocha Tá Deixa eu ver, não dá pra criar picareta Porque ela é de ferro, né Então não vai dar Mas dá de criar a picareta de pedra aqui, ó Vamos tá criando ela, vamos tá aguardando aí 19 segundinhos Bem rapidinho, vamos criar a tocha também Vamos ficar com esses três Eu não sei, pá, eu acho que a machete dá pra fazer com pedra Ou não, ou é com ferro Não sei Ah, comida por enquanto a gente não precisa porque a gente tem Então não vamos criar a vara de pesca Deixa eu ver aqui, precisa de ferro 25 ferro Pra criar a tocha eu preciso de pano E pra me criar pano eu preciso matar animal Então Nossa, eu preciso de pano e mais pano aqui, ó Que merda, pra fazer o arco eu preciso de pano Não tenho pano Tá Deixa eu ver aqui pra estar A gente tá construindo a casa Tá Pra gente tá construindo a casa aqui, galera A gente vai precisar do que? Deixa eu tá olhando aqui Tá Vamos criar Pra criar a casa a gente vai estar precisando De seis old plank Eu não sei como criar old plank também Mas provavelmente vai tá aqui, ó Ah, entendi Dá pra eu fazer 84 É, seis old plank É, seis É, seis madeira É, um old plank Pouco, pouquíssima Vamos tá fazendo Não Galera, eu não vou Eu não vou criar Casa Agora Eu vou tá colhendo mais aqui Vou tá colhendo mais coisas Porque pra gente fazer a casa A gente faz ela completa, né A gente não fica Fazendo picado Porque daí A gente vai trazer a Já a série da Da casa A gente já traz a casa completa, né A gente não fica picando E deixando pra outro episódio Porque daí fica chato Fica chato pra mim que tá gravando E pra vocês que tá assistindo, né Vocês querem ver a casa inteira, né Velho Então vamos tá colhendo aqui, ó Aqui é nice Que a gente pega 3, 4 madeiras Acabou a madeira daqui Vamos tá pegando aqui agora Se pá a picareta Vai ter como a gente pegar a ferro agora, né Galera Vai ter como pegar a ferro Mas pra criar Fazer o ferro A gente tem que criar uma fornência Se eu não me engano, né Uma fornência Que é uma fornalha aí Pra gente tá metendo no fogo A pedra Pra ela tá Quebrando e fazendo ferro, né Caramba A coisa vai muito rápido O machado Desce muito rápido Tem que ter cuidado aqui, ó Pra não bater a mais, ó Acabou, ó A gente bateu 2 a mais Se bem que esses coqueiros aqui Não tá dando nada, né Antigamente você quebrava a árvore Tipo, quebrava a árvore do coqueiro E dropava coco, né Agora já não dropa mais Caía coco da árvore Deixa eu ver quantas madeiras A gente tá com 141 madeiras Então vamos ver se a gente pega Umas pedras ali, ó Cadê? Vamos ver se a gente Eu vi uma Umas Umas tochas Umas tochas de Uma história de De pedra ali Vamos, bora tá indo lá Tá Vamos tá indo lá Bom, galera Então o próximo vídeo É a gente criando nossa casa, né O terceiro aí O terceiro episódio Do primeiro capítulo Da nossa série Porra, tem dois viados ali, mano Mas não tem como eu matar Porque eles vão correr pra caramba Então vai ser foda eu matar E foda que um hit Não vou nem tentar Vai ser perda de tempo Tá Mas a gente vai tá aí Pegando a nossa Deixa eu pegar aqui, ó A picareta na mão Pega a picareta Opa, não quer pegar de jeito nenhum Pronto Coloquei ela ali, ó Peguei É estranha, né O formato dela O formato dela no No design E no jogo mesmo, né Ó Será que quebra aqui? Quebra não, né Quebra não Acho que é muito grande Pra quebrar isso aí Mas tem um aqui do lado Um pequenininho, ó Com certeza que vai quebrar Uai, uai, uai Vai quebrar não? Vou pegar outro aqui Uai, não entendi não, hein Deixa eu ver aqui Aqui pega A madeira pega, hein Deixa eu quebrar logo isso aqui Quebrou ou não quebrou? Acho que quebrou Vou pegar a picareta aqui Ali, ó Acho que tem uma pedra ali Eu tô vendo ali, ó Eu acho, galera Que eles deveriam colocar O mapa, né O mapa do jogo Ah, tem um mapa do jogo, ó Tem um mapa Que legal Não sabia que tinha Acabou tendo Olhei ali embaixo E vi o mapa Acho que eles deveriam colocar O sistema de bússola, né Galera Pra você saber Se você tá indo pro norte Se você tá indo pro sul Se você tá indo pro leste Oeste, sudeste Nordeste Tá ligado? Essas paradas ali Eu já vi uma parada ali, ó De água Aqui, ó Essa daqui pega, ó Pegou pedra pra caramba aqui Que pena que não veio ferro, né, galera Quebrou Vamos pegar mais esse stone aqui Quatro pedras Tá bom GG Ali, galera Eu vi uma parada ali, ó Pra que rumo que eu vi? Eu juro que eu vi uma parada assim Tipo uma caixa d'água Tá ligado? Acho que vocês vão ver aí no vídeo também Ali achei, ó Sabia que tava ali, ó E a direita ali também tem, ó Olha lá Tá vendo ali a caixa d'água A direita Ali, ó Só que quando eu olho pra ela Ela some, ó Tá lá, tá lá ainda agora Vamos ver o que que tem ali pra nós Né? Essa parada aqui tá ficando longa Vambora Anda Pô, parece um celeiro, né, galera Um celeiro com Com bagulho d'água Como se fosse uma fazendinha Tá ligado? Só que é foda esse jogo Por quê? Ah, por que você tá falando que é foda, Guinho? Porque o jogo ele tá meio que sem anexo Anexo, tá ligado? Só você é sobrevivente aqui No mínimo eles deveriam colocar O modo multiplayer, mano Ou o multiplayer Ou colocar um zumbi, tá ligado? Pro bagulho ser mais firmeza Tipo assim Pra ter sentido no jogo Porra, eu entrei aqui e não tem nada, mano Dá pra gente construir Tipo assim, colocar uns baús aqui, tá ligado? Só pra ir nisso Pra gente tá guardando as nossas coisas Deixa eu ver se dá pra fazer um baú Gente, fazendo a gente já faz isso Intesanato, baúzito Faz o baúzito Acho que se nem dá pra fazer o baú, mano Acho que o baú tá na casa Não, acho que tá na cama Aqui, ó Aqui, ó, o baú Dá pra fazer Trinta segundos Tá, vamos aguardar, né? Pô, uma parada que eles deveriam tirar Essas paradas de moeda aqui, mano Tá ligado? Eu acho isso daí mó injusto Essas paradas de moeda Por quê? Porque o jogo, assim O jogo tem sentido de você sobreviver No apocalipse, né, mano? Você é o único sobrevivente Então, como assim Vai ter parada aqui pra você pagar Tá ligado? Você vai pagar quem? Aí é foda, né, mano? O jogo tem que ser na raça O vagabundo aí fica usando o hackzinho Tá, vamos pôr a caixa aqui Só pra gente tá Colocando ela Vou colocar ela ali Tá bom desse jeito mesmo Aqui, ó Aí nós vamos Vamos tá colocando a nossa madeira aqui, ó Nossa madeira E a nossa pedra Bom, galera Esse vídeo tá ficando um pouco longo Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Se você gostou, deixa aqui aí Like Se você não é inscrito no canal Peça aí que se inscreva Favorita o vídeo Comenta aí embaixo o que achou Eu vou ficando por aqui Falou e fui